Esse aqui é o Lexapro, um medicamento composto pelo Estalopran, que custa em torno de R$185,00 aqui perto de onde eu moro. E esse aqui é o Estalopran genérico, produzido por outra indústria e com preço em torno de R$25,00 na mesma farmácia. A nossa tendência é imaginar que o genérico vai ser pior ou mais fraco do que o de referência, porque, obviamente, o de referência é muito mais caro. Mas será que isso realmente é verdade? Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês, de fato, qual que é a diferença entre o medicamento referência e o medicamento genérico. Pra gente poder entender essa diferença entre o medicamento referência e o genérico, vamos supor a seguinte situação. Você é dono de uma indústria farmacêutica e contrata a equipe do meu laboratório pra desenvolver um novo medicamento. Você senta com a gente e explica que já tem algumas moléculas em mente, mas o nosso trabalho é tentar identificar qual delas que vai ser mais viável pra poder tratar a depressão e ser lançada no mercado. Nós, como bons cientistas, iremos nos basear nos estudos pré-clínicos feitos em animais de laboratório pra saber qual dessas drogas teve um efeito mais interessante na melhoria dos comportamentos de tipo depressivo em modelos animais. Vamos supor que a gente encontrou que a droga neuronina é capaz de melhorar os comportamentos depressivos. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é se esse medicamento, de fato, é seguro em seres humanos. Essa primeira fase vai testar a segurança e o nível de toxicidade desse medicamento, garantindo que a gente consiga entender qual que é a dose máxima, ou pelo menos o mais próximo de uma dose máxima, onde começam a surgir efeitos colaterais em que os pacientes não conseguem lidar bem com esses efeitos. Além disso, essa fase também testa como que o medicamento é metabolizado e excretado pelo corpo, o que são dados muito importantes pra gente entender se o medicamento é viável ou não. Depois que a gente passa dessa etapa, a gente já sabe que o medicamento é seguro e tem um nível de toxicidade tolerável, a gente precisa saber se o medicamento, de fato, tem a eficácia pra melhoria dos sintomas depressivos em pessoas diagnosticadas com depressão. Nessa etapa, a gente também vai avaliar os efeitos colaterais, mas vamos estar mais focados em tentar entender se as pessoas que estão tomando a neuronina conseguem melhorar objetivamente os sintomas depressivos, comparando com pessoas que não estão tomando essa medicação. Depois que a gente faz isso e consegue perceber que, de fato, a neuronina é capaz de melhorar os sintomas depressivos quando a gente compara com pessoas que estão tomando um placebo qualquer, a gente parte pra próxima fase, que é quando a gente vai testar em mais pessoas, mas também avaliar como que essa medicação vai se comportar frente à comparação de um tratamento padrão ouro. De forma simplificada, se a gente tá falando de depressão, por exemplo, eu vou comparar a pessoa que tá utilizando um antidepressivo já estabelecido no mercado e a pessoa que vai estar utilizando a neuronina. Se os dois grupos de pessoas, o grupo que tá tomando o antidepressivo já lançado no mercado e o grupo de pessoas que tá tomando o novo medicamento, tiverem uma remissão de sintomas parecida, ou seja, tiver uma melhora parecida, então a gente consegue ter uma boa evidência de que a neuronina é um bom medicamento e pode ser lançado no mercado como um novo antidepressivo eficaz. Então, por exemplo, aqui a gente poderia pegar a neuronina e comparar ela com esse talopran, que eu falei anteriormente, e aí se ela tiver um efeito parecido com o que o efeito esperado pelo talopran, a gente vai conseguir registrar esse medicamento na Anvisa. Pra quem não conhece, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela é responsável por diversas coisas diferentes relacionadas à saúde e insumos farmacêuticos, mas o ponto importante é que ela é responsável por saber e registrar quais são os medicamentos que vão ser lançados nas farmácias, nos mercados brasileiros. Depois que a gente enviar um monte de documento mostrando todas as evidências que a gente fez de estudos, mostrando que a neuronina é capaz, sim, de melhorar os efeitos dos sintomas depressivos e tudo mais, a Anvisa vai avaliar isso durante um bom período de tempo e depois dessa avaliação, ela pode liberar a gente pra poder comercializar essa medicação aqui no Brasil. Uma vez que ela liberar essa medicação, a gente também pode entrar com registro de patente em outros órgãos, como por exemplo o INPE, que vai garantir com que a gente tenha o direito à exclusividade da utilização daquela fórmula do medicamento. Com esse pedido de patente, a neuronina agora vai virar, de fato, um produto farmacêutico. A gente vai chamar ela de Neuros, por exemplo, e agora, por pelo menos 20 anos, a nossa indústria farmacêutica vai ter o poder de exclusividade sobre essa medicação. Nesse caso, você teoricamente colocaria o preço que você quiser, mas existem certas regulações da própria Anvisa e de outros órgãos governamentais pra garantir com que você não coloque lá o preço de um milhão de reais por comprimido, porque a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Passando os 20 anos de patente, com base na lei de 1999, que é a lei dos medicamentos genéricos, essa nossa neuronina agora pode ser produzida por outra indústria farmacêutica como medicamento genérico. Mas tem um porém. Se a outra indústria quiser vender um medicamento genérico que é feito à base de neuronina, ela não pode simplesmente falar pra Anvisa que ela tá produzindo neuronina e que agora ela vai vender. Na verdade, ela precisa protocolar um registro desse genérico junto com a Anvisa, que não vai pedir os mesmos estudos feitos pra explicar que a neuronina tem um efeito desejado, porque isso já foi feito pela outra indústria. Mas vai pedir uma série de testes pra garantir que a mesma molécula sendo produzida pela indústria X é produzida pela indústria Y. Esses testes são os testes de biodisponibilidade, bioequivalência e equivalência farmacêutica. Os testes de biodisponibilidade medem quão bem e quão rápido o medicamento é absorvido e começa a fazer efeito. O conceito de bioequivalência tá conectado com esses testes, uma vez que o medicamento genérico é considerado bioequivalente quando ele apresenta a mesma biodisponibilidade que o original. Isso significa que eles liberam mais ou menos a mesma quantidade de droga pro corpo mais ou menos no mesmo tempo. Ou seja, os testes de bioequivalência são feitos pra garantir que o medicamento genérico seja seguro e eficaz da mesma forma ou o mais próximo parecido com o medicamento referência. Já a equivalência farmacêutica significa de forma bastante simplificada que o medicamento genérico precisa ter as formas farmacêuticas específicas do medicamento referência. Então se o medicamento referência é comprimido, o genérico vai ter que ser comprimido. É importante destacar aqui que existe um certo nível de flexibilidade com o conceito de bioequivalência. Com base em alguns estudos feitos na década de 70 e 80, a gente tem uma estimativa de que uma variação de mais ou menos 20% entre a comparação do medicamento referência e do medicamento genérico é aceitável. A variação de até 20% significa que durante os testes de bioequivalência a quantidade do fármaco que chega à circulação deve estar dentro de uma faixa de 80% até 120% daquela do medicamento de referência. É como se fosse uma margem de erro, Mas isso não significa que o medicamento genérico vai ter menos ou mais eficácia que o medicamento referência. Apenas que dependendo do laboratório, dependendo do lote da avaliação, pode ser que o medicamento esteja mais próximo do limite inferior ou mais próximo do limite superior de biodisponibilidade. E isso, na grande maioria das vezes, não representa nenhuma alteração no perfil de efeitos adversos apresentados. Até porque esse conceito de 20% também é aplicado para diferentes lotes do medicamento referência. Entre um lote e outro do mesmo medicamento referência podem ter alterações de biodisponibilidade por conta de alterações e erros aleatórios na própria produção do medicamento. Mas por que tanta gente, então, acha que genérico não funciona? Bem, além, obviamente, do lobby farmacêutico gigante em cima dos prescritores, dos médicos que estão ali prescrevendo, inventando um monte de coisa para poder falar que o genérico não faz o mesmo efeito ou que o genérico é mais barato porque a indústria não está produzindo ela de forma adequada, também existe algum problema na hora da obtenção desse medicamento. Muitas vezes acontece de um paciente comprar um genérico num mês e no outro mês comprar outro genérico de outra marca, achando que por ser genérico ele pode comprar qualquer um dos genéricos que não vai ter diferença. E isso, na verdade, não é recomendado, tanto pela Anvisa como por qualquer entidade farmacêutica. Eu sei que pode parecer contraditório, mas a ideia é que, enquanto o genérico da marca X pode estar próximo do limite inferior da biodisponibilidade, o genérico da marca Y pode estar próximo ao limite superior. E em alguns medicamentos, isso pode meio que se traduzir com o aumento da incidência de alguns efeitos adversos ou até mesmo uma diminuição da eficácia do medicamento. Obviamente, isso vai variar de caso para caso, às vezes de lote para lote e também muitas vezes de condição para condição. De qualquer forma, é muito importante salientar aqui que os genéricos são seguros, eficazes e uma opção muito viável para garantir todo o funcionamento do sistema único de saúde brasileiro e também para garantir o acesso a medicações de qualidade para populações menos favorecidas. Mas me conta aqui nos comentários, você já ficou com medo de usar algum genérico? Alguém já falou para você que você não deveria estar usando algum medicamento genérico? E se você quiser entender melhor sobre o cérebro, eu recomendo você conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência. Para você conhecer um pouquinho mais, o link vai estar no comentário aqui fixado e na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!